Meu Deus, olha aqui Misericórdia, Senhor Meu Senhor, amado O que que foi, minha filha? Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que houve, meu amor? Eu não sei o que que a gente vai fazer pra pagar as contas esse mês, gente Eu não sei Tá me dando um desespero Um desespero, porque vocês não tem noção Porque é muito custo, cara É muito custo, eu falei que eu não podia pegar Não podia pegar, quando eu falo que eu não posso pegar Eu não posso pegar, gente 27 mil reais eu estou devendo, pessoal Pra você saber o que que é 27 mil, gente Compartilhem Compartilhem, eu tô Desesperado, desesperado E aí E aí Amém. Música Música Oi, Xer. Bom dia, vovó. Lida. Oi, minha filha. Que coisa linda. Bom dia. Bom dia, filha. Tá te sentindo melhor hoje? Tá te sentindo melhor? E... Linda? Querida! Como passou a noite, vó? Como você passou a noite? Ela é muito fofa! Tá com vergonha? Oi, vó! Oi, vó! Oi, gente! Boa noite! Vim aqui dar algumas atualizações pra vocês, então. Semana passada a gente fez três resgates bem tensos e um dele era da Google Acher. A Google Acher, quando eu peguei, particularmente me apavorei, acredito que vocês também, né? Na primeira, quando eu vi ela ali, já achei que a boca tava realmente quebrada, que a manípula dela tava quebrada. E aí Amém. Amém. Olha isso daqui. A gente vai ter que dar banho e tosa. Tá muito maguinha. Tá do Sarna. Não, olha essas unhas. Não é igual o Zé do Cachão. Olha o rabo da Sarna, né? Ela é parede da Sarna também. Que coisa mais linda. E de que coisa mais linda tá aqui a vó? Tá aqui a vó linda, vó linda, vó linda, vó linda. Cadê a vó linda? Cadê a vó? O que tu quer fazer? O que? Onde você vai? Vó linda. O que tá acontecendo, vó? Não vou entender do nada. Se é. Não dá a tua música. A gente tem até a música agora. Rezナ심. Onde você vai, por um nome. Onde vou ver. Gente, tive que dar um banho na avó, porque assim, muito cheiro forte, assim, um odor muito grave, sabe? Um fedorzinho intenso, e aí pra deixar ela limpinha, fui obrigada a dar um banho. Eu comprei um chambuzinho especial pra ela, e quero mostrar pra vocês lá que tá bem quentinha. Vou secar ela com o secadorzinho, vou secar a minha limposa aqui. Olhem aqui a magreia do bicho, olha isso daqui. Que coisa horrível, gente, olha aqui. Olha só, isso daqui extremamente alto, ó, os ossos. Bem fácil. Tchau. 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 Tchau.